Cresce a aposta na rede de que Marina Silva topará serviço de Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo. É sobre este assunto que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste boletim dos 47 hoje, domingo, último dia do mês, 31 de julho. Vou compartilhar com vocês a matéria dos bastidores que revela essa guinada da Marina. A coluna de Igor Gadeira no Metrópolis aponta que cresceu, nos últimos dias, entre lideranças da rede de sustentabilidade, a aposta de que Marina Silva topará ser candidata a vice na chapa de Fernando Haddad ao governo de São Paulo este ano. Segundo dirigentes da rede, a ex-ministra, que até o momento é pré-candidata a deputada federal para São Paulo, deve conversar com Haddad nesta semana, quando dará sua resposta definitiva sobre integrar a chapa ou não. A coluna, o senador Randolfe Rodrigues, disse estar trabalhando para concretizar a união entre Marina e Haddad. Ele demonstrou confiança de que a ex-ministra dará uma resposta positiva. Na visão do senador amapaense, com apoio de Marina, o ex-prefeito de São Paulo pode ganhar até no primeiro turno a disputa deste ano ao Palácio dos Bandeirantes. Então, vale ressaltar que Fernando Haddad encontra-se em todas as pesquisas de intenção de voto, tanto no primeiro quanto no eventual segundo turno, ele encontra-se na liderança dessas pesquisas de intenção de voto. Enquanto isso, o candidato bolsonarista, o Tarcísio, encontra-se em segundo lugar nas pesquisas. Este foi o seu boletim 247, desejo a vocês um ótimo domingo, uma ótima semana. Eu vou ficando por aqui, mas você siga acompanhando a nossa programação. Até a próxima!